Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego, eu faço parte da equipe do Empiricus High Yield, nossa assinatura de renda fixa, na qual o analista responsável é o Luiz Rogê. Eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre os riscos que nós andamos vendo lá fora, também aqui no Brasil, e como a gente pode alocar o nosso capital em renda fixa de uma maneira interessante. Começando na conjuntura internacional, o que a gente anda vendo lá fora? O principal ponto de atenção é o tapering. Para quem não sabe, é o processo de redução na compra de ativos por parte do Banco Central norte-americano. Na sexta-feira nós vamos ter o simpósio de Jackson Hole, que certamente vai nos sinalizar alguma questão sobre quando esse processo de tapering pode começar a ocorrer. E aí a gente já fica na expectativa também de uma possível elevação da taxa norte-americana, que certamente vai guiar os mercados do mundo afora. Outro ponto de muita atenção nesse instante é sobre a variante delta no coronavírus, que pode ser uma ameaça para o crescimento econômico mundial durante esse cenário pandêmico. Passando para o Brasil, o que a gente tem que considerar? Esse cenário externo vai impactar o Brasil, por ser uma economia emergente, não tem saída, e a gente ainda tem alguns riscos adicionais. E vocês já devem saber todos eles, mas vamos passar por cada um, porque é importante sempre voltar neles, não perder isso de vista. Começando pela inflação, pessoal. Então, nos últimos 12 meses, a inflação está batendo já próximo a 9%, é um valor bem alto mesmo, e essa pressão inflacionária deve permanecer nos próximos meses, ao que tudo indica. Então, é um ponto de bastante atenção mesmo, principalmente para quem opera renda fixa. Outro ponto que vale a gente mencionar, que são os riscos políticos, que antecedem as eleições de 2022, que prometem ser bem polarizadas, a gente está cansado de saber isso. E, por fim, tratando sobre os riscos fiscais. Sempre eles no Brasil, presentes. Principalmente aqui, dois pontos, mencionar a PEC dos precatórios, e também a questão do novo Bolsa Família. O mercado fica muito pensativo quanto a isso, e são pontos que impactam o nosso mercado de renda fixa nas taxas de juros. Também vale a pena aqui, por fim, mencionar a questão da reforma tributária, que não tem consenso nenhum neste instante, e quanto mais incerteza sobre isso, mais impacto nós temos também nas taxas de juros, mais incerteza, mais volatilidade, taxas de juros podem acabar aumentando por conta disso. É um ponto de atenção, obviamente. Beleza. Bom, o cenário está dado, pessoal. O cenário é esse, é o que a gente vem acompanhando durante julho, o finalzinho de julho, e todo esse mês de agosto. E isso se reflete aonde? Nas taxas de juros. Então, a gente vê uma abertura da curva muito grande, as taxas de juros tanto na ponta curta, os contratos mais longos também, uma elevação muito grande mesmo. E aí os investidores já começaram a pensar, putz, será que a gente volta para a renda fixa? Não que eles tenham saído, mas é um ponto aí que a gente começa a pensar novamente em estruturar em nossos portfólios com ativos de renda fixa, talvez concentrar um pouquinho mais em renda fixa nesse momento. Bom, o que a gente tem que manter aqui, o foco na hora de construir um portfólio de renda fixa, dado esse cenário que eu acabei de falar para vocês? Primeiro ponto, o Banco Central já deixou claro que ele vai fazer de tudo que for possível para manter a inflação no controle. Ou pelo menos, a inflação já está fora do controle, mas para tentar estabilizar essas pressões inflacionárias, principalmente olhando em 2022, 2023. Então, para isso, ele vai elevar a taxa Selic até o patamar que for necessário. Ou seja, aqui nós temos os títulos indexados ao CDI, que são boas apostas para a gente proteger nosso capital, esse aumento de taxas de juros de curto prazo, a taxa Selic. Outro ponto para a gente conversar também é sobre a inflação. Eu já falei que é um dos riscos que a gente vive localmente aqui no momento, e é um ponto que vai continuar pressionando, segue pressionada a inflação aqui no Brasil. Nós tivemos recentemente a crise hídrica, também alguns aspectos climáticos que ocasionaram quebra de safra e também pressionam os preços. E aí, recentemente, nesse mês, com a votação do dólar, que aumentou bastante, pressiona o IPCA. Com a pressão a mais na inflação, a gente pode ver o índice de inflação nacional continuar subindo bastante. É importante a gente proteger o nosso capital, o nosso poder de compra com ativos que nos remunerem a IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada. É importante os títulos atrelados à inflação. Sempre interessante, independentemente do cenário, mas ainda mais agora, que a inflação vem como a insolta, e a gente não sabe quando isso vai parar, é legal a gente ter essa proteção a mais. Então, esses dois títulos são interessantes, um para buscar essa elevação, a gente se aproveitar dessa elevação da taxa selic por parte do Banco Central, com os títulos pós-fixados, e também tem proteção com a inflação, com os títulos atrelados ao IPCA. Por fim, é uma pergunta que a gente recebe muito, dado aí que as taxas subiram bastante, a gente teve títulos do Tesouro Direto batendo mais de 11%, Tesouro pré-fixado com vencimento para 2031, que paga juros semestrais, bateu 11,02%, ou seja, uma taxa que faz tempo que a gente não vê, até salta os olhos, dois dígitos, então é um ponto aí para a gente ficar de olho. Os investidores de renda fixa, investidores em geral, começam a se perguntar, putz, será que está na hora da gente comprar ativos pré-fixados? Investir em renda fixa pré-fixada nesse momento? Então, a gente viu, os ativos pré-fixados, as taxas de juros subiram bastante. A gente sente que tem já uma fadiga nessa elevação das taxas, mas é sempre legal a gente colocar, nós brincamos bastante aqui no High Yield, que os ativos pré-fixados, uma remuneração pré-fixada, como se fosse uma aposta. Então, nós não temos bola de cristal para saber para onde vai essas taxas de juros, tanto as mais curtas quanto as mais longas, e aí que mora o grande perigo dos títulos pré-fixados. Por isso que eles são mais arriscados, a gente tem que manipulá-los aí com bastante cuidado. Agora, nós sentimos sim que abre uma possibilidade interessante, já temos algumas taxas que nos parecem serem interessantes no momento, mas é sempre legal a gente ponderar, você tem que entrar aí com capital pequeno, não vai colocar todo o seu dinheiro no pré-fixado, porque a gente corre um grande risco de taxa de juros, se a gente continuar com a economia do jeito que está agora, esses riscos aí não serem endereçados, o que pode ocorrer é perder bastante dinheiro com esse tipo de aplicação. Então, sempre tenham isso em vista, que a economia atual está num momento bem delicado, e se a gente for investir em pré-fixados, mesmo com essas taxas interessantes, que realmente parecem, colocar uma parcela menor do capital de renda fixa nesse tipo de aplicação. Bom, pessoal, por fim, eu gostaria só de fazer uma chamada aí para vocês conhecerem a nossa série de renda fixa, o Empiricus High Yield, nós temos insights bem interessantes sobre renda fixa, análises sobre os melhores ativos aí no momento, então vale a pena vocês conhecerem, a gente realmente produz um conteúdo de bastante qualidade, e fica aí o convite para vocês conhecerem, trabalhar aí junto com a gente, né, Luiz Rogê, comigo, Tira, beleza? Estamos aí, um grande abraço para todos, vamos ver o próximo vídeo para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.